O Partido CNRT garante se ela acontece a remodelação do membro do governo Sira. O Partido CNRT lhe o seu presidente de jurisdição, Adérito Hugo da Costa Hateten, coligação entre o Partido CNRT e o Partido Democrático Forte Tebes, onde garante o mandato do governo da SIA, TINAN-LIMA. Adérito Hugo não se esclarece, mas que o membro do governo Balum e Rafael Anso Ituan foi a execução do Orçamento Geral do Estado TINAN-GRIBORON-RESINHAT, mas foi a possibilidade se ela acontece a remodelação. O Partido CNRT indizida, como Sireneveque, como Bankada Gubernia, hoje nós nos acompanhamos com a estrutura do Partido Democrático, o presidente Asana, o secretário-geral, que nós nos consolidação e encontros da violação com o membro do governo PD, como deputado PD e o Nian, e encontro hoje, o CNRT e o PD e o Nian, se resulta encontro de conjunto valente do Banco da Rua, o partido da Rua, para continuar a mostra para o público, que nós nos acompanhamos com o aliança da Rua, que nós nos acompanhamos com o secretário-geral, o Partido Democrático, António da Constituição, que nós nos acompanhamos com o Partido Democrático, no CNRT, se meti nafatin, no selaponte, se remodelação, John Carlos Zeman.